Música Jovens de escolas públicas da zona urbana e rural saíram das salas de aula para entrar em um mundo que une arte e ciência voltada para a educação. O projeto Plantas e Povos é o resultado da vivência e das pesquisas do professor e pesquisador juazeirense Roberto Romão. É um conjunto de trabalhos que a gente fez ao longo da vida e que agora eu acho que seria a forma de chegar a um outro tipo de público. Porque quando a gente faz esse trabalho de pesquisa, esse trabalho vai para uma revista e ele é publicado e ele fica muito no âmbito dos pesquisadores. Essa exposição Plantas e Povos é como se a gente trouxesse a pesquisa para uma população mais ampla. Esse é o objetivo. O resultado da pesquisa está dividido em seis núcleos temáticos que contam a história da evolução geológica da terra através de fotografias e quadros de diversos artistas impressos em tecidos. Além de um acervo de frutas, artesanato, equipamentos de pesquisa da flora, sementes e mudas. Quando ele sai da escola e entra dentro de uma sala de exposição, ele tem a possibilidade de viajar, de entender para além dos livros o que é que acontece com a cultura, a própria cultura. Então quando a gente fala dos povos formadores, a gente mostra os índios, o grupamento, junto está as frutas que os índios trouxeram, está a cultura, está o tipiti, está a mandioca. Tem a planta da mandioca do lado do quadro, do lado do painel. Então assim, cada painel fala sozinho. Cada cena faz uma viagem pela diversidade étnica, botânica e cultural do Brasil, desde a evolução da vida, passando pela agricultura até as plantas e os alimentos dos diversos povos. A gente começa falando sobre isso, sobre a evolução da terra, sobre a evolução das formas de vida, as múltiplas formas de vida e a desaparição dessas formas de vida. Então é muito importante a gente começar pela evolução da terra e chegar até a domesticação, que é onde todas as civilizações são resultado dessa domesticação e da agricultura. Elvis está cursando o terceiro ano do ensino médio e pretende prestar vestibular para a agronomia. É bastante conhecimento aqui, é importante o que a gente viu aqui hoje. Eu espero que essa iniciativa possa inspirar tantos outros projetos que têm cunho educativo e que a gente possa oferecer para a nossa comunidade estudantil aulas que transcendem a filosofia de deixar um aluno dentro de uma sala de aula para poder desenvolver os seus conhecimentos. E não são só os alunos que podem aprender com o acervo do projeto. Isso pode ser trabalhado de diversas formas, o professor de geografia, o professor de história, o professor de português pode mostrar a riqueza vocabular, a riqueza da cultura, da miscigenação racial. O trabalho pretende ainda contribuir com a conservação da biodiversidade brasileira, que também é objeto de estudo do pesquisador. A biodiversidade é conservada nos parques naturais, nas unidades de conservação. E hoje existe uma tendência a também conservar parte da flora silvestre em bancos de germoplasma. Por quê? Porque está havendo uma mudança da paisagem muito grande, o desenvolvimento produz essa mudança. Mas a gente tem que ter consciência e tem que preservar esses materiais para que eles possam vir a fazer parte do ambiente natural num outro momento. Chegar aqui para mostrar isso dá um prazer imenso, porque a gente sabe que muito mais gente vai tomar contato com isso. E quem sabe jovens cientistas passaram por aqui hoje e vão passar durante esses dias. Conseguir aprender muita coisa. Por exemplo, como começou aqui, a evolução da vida, das espécies, a domesticação de animais e plantas também aprendemos muito. Tchau! 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 Tchau!